Fala, galera! Multidisponível e estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal com o Esquadrão do Mal. Mentira, o Esquadrão do Vente. Que isso? Caramba, quase que eu saí do vídeo. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero saber aí embaixo nos comentários se vocês gostam do Quarteto Fantástico aqui, Multicasca e Noiland. Comenta aí embaixo, sério, de verdade. Vocês são incríveis, muito obrigado pelo apoio de sempre, vocês são tops. E hoje a gente vai fazer um desafio nunca antes feito nesse canal, tá? Algo que eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê, tá ligado? Porque cada um vai ter aí uma coisa para fazer. Que isso, cara? Você está bem aí, entendeu? Hoje a gente vai fazer o cofre de cabeça para baixo versus elevador de cabeça para baixo versus base de cabeça para baixo versus casa de cabeça para baixo. O que vai implicar que a gente vai ter que usar o teesel e outros recursos para tentar deixar o mais de cabeça para baixo possível. O mais de cabeça para baixo vence o desafio. Eu acho que é basicamente isso, gente. Fechou. Fechou? Entendido, capitã. Fechou então. Vamos fazer diferente hoje? A gente sempre faz sorteio. Vamos decidir o que cada um vai querer fazer? Tá. Então, eu posso decidir o que eu vou fazer? Pode, decide aí, Cassio. O que você está afim? Vou ir lá comer e dormir e já volto. Não, Cassio. Tem que fazer um dos quatro. Escolhe entre copo e base de cabeça. Mas é claro, você não explicou e eu quero fazer a casa então, né? Tá, então tá bom. Eu quero fazer a casa. Eu acho que, Noiland, o que você acha de ficar com o elevador porque você é o melhor de elevador dessa calça? Ah, pode ser. Ah, então tá bom. K.R. Eu posso fazer a base secreta? Pode. Eu faço o cofre então. Fechou, fechou, fechou. Até porque o que sobrou, né? Não, mas vai ser da hora, esse zumbi vai ser top. Enfim, mas é o que vamos, hein? Não quero, eu quero, vamos fazer um negócio, não sei, não tão grande porque a gente vai ter que fazer o quê? É, a gente vai precisar fazer, tipo... É verdade, a gente vai precisar fazer, tipo... É, é isso aí. Tipo lá, tipo o negócio lá. Exatamente. Eu já posso ir lá comer e dormir? Hã? Não era isso que eu ia fazer? Não, tu vai fazer a casa de cabeça pra baixo. Ah, é verdade, esqueci. Desculpa. Oh, meu Deus do céu. Enfim, vai, vamos começar com a base aqui, o que eu tava indo falar. Ah, meu Deus. Era que... O que que houve, Caio? É que onde eu tava indo tem uma ravina gigantona. Isso significa que aí tem um lugar pra você descer. É verdade. Então eu vou descer. Obrigado. De nada. E o conselho foi muito útil. Opa, que bom, hein? Se precisar de mais um conselho, o caso está disponível. O caso é disponível? O caso é disponível? Olha. O caso é disponível. O caso é terapista. Eu vou falar pra Júlia. Que história é essa, moça? É! Essa, eu não entendi nada. Eu vou sair desse vídeo, hein? Falar no... Eu não vou falar mais de nada. Eu não vou falar mais de nada. Ai, eu não sei de onde vocês tiram essas ideias. Ah, nem eu. Nem eu sei. Não, não faz o menor sentido, né? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Nada. Nada. Nada ou o Caspe, velho? Olha só, hein, galera. Olha lá, olha lá. Estou de olho em vocês. Olha pra onde? Escutem aqui. Não é pra demorar, hein? Você já vai avisando. Tá bom, eu terminei, então. Caraca, não. Mas calma aí também, gatinho. Calma aí, gatinho. Não é pra tanto, né? Não é pra tanto, não. Quero aí que eu vou avisar a crush do... Deixa pra lá. É a crush do KR? Não, nem existe. É, mas é por isso que eu estou falando. Não, o KR, você tinha que ver esses dias. Eu estava gravando um vídeo com... Quem que era? Eu não sei se era o Nylon, o Nylon malvado. Ou se era... Ah, eu lembro. Eu vi esse vídeo. O KR, temos uma pretendente pra você. Uma pretendente pra mim. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber. Eu quero saber. Não, a gente tem a perfeita. A gente tem a perfeita. É a menina. Não, calma, calma, calma. É a menina perfeita. Ai, meu Deus do céu, meu coração está batendo errado. Ela é gente... Ela é gente boinha. Ela ama vermelho. Tipo, ela é uma vez gente boa demais. É, vocês combinam super. Super, amigo, super. Ai, que legal. Sabe quem é? Ô, Kai, se eu fosse você, eu não se empolgava tanto assim, não. Que esses dois aí é zoeira. É, eu sei, eu sei. Eu estou batendo filho aqui também. Sabe quem que é? Ah, quem que é? É, é a multi do mal. É a Julia do mal. É a multi do mal, acertou. Acertou. Nossa, é. Ai, crush credo, imagina. Não dá. A multi do mal. Ai, que legal, hein. Nossa. Amigões você, hein. Obrigado. Ai, o Naila do mal vai ficar com o seu... Oi, galera, tudo bem? Então, mas aí não tem problema, porque ele é chato. É verdade, ele é chato. Ah, mas olha só, mas para pra pensar direitinho. Parou pra pensar? Parei. Agora vamos continuar a construção aí, Pablo, que vocês estão falando muito bem. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ah, mano. Que chato. Eu acho que a gente fica falando esse negócio de crush aí. Crush pra lá, crush pra cá. Não sei nem o que que é crush. É sério, quando eu era mais novo, eu pensava que crush era aquele joguinho que é de crush. E eu pensava que... Nossa. É sério? Eu pensava que crush era um negócio de comer. Sério, sério mesmo. De verdade, sério. Eu pensava mesmo que era isso. Caraca, eu não sabia disso. Mano, o que que é crush, cara? Nossa, eu sempre soube o que que era crush. Eu não sabia, não. Zoeira. Zoeira, zoeira. O que que eu te falo que é seu crush? Eu não vou falar, não. Ah, pode ficar quietinho, eu achei, hein, Cassio? Ah, na hora de falar dos outros, é bom, né? É bom, né? Eu não vou falar que é, não. Tá, não. Ela pode ficar tranquila. Oh, 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 oh. Segura aí. O que? Eu tô avisando na hora que eu não vou falar quem é, gente. Ai, vocês, hein. Eu não falei nada demais. Entendi. Falei nada. Vocês que estão falando aí. Eu falei alguma coisa aqui, ó. Me ajuda. Não, o Caio falou nadinho. Vocês ouviram ele falando alguma coisa? Eu não ouvi ele falando nada. Não, tá bom. Obrigado, Cassio. Tá bom, tá bom. Obrigado, amiga, você é um amigo. Mano, eu acho que eu não devia ter feito o que eu fiz, calma. É verdade, fica falando de crush. Não, sacanagem. É verdade, já virou um assunto muito delicado aqui, tá? Um assunto delicado. Eu entendi, eu entendi. Todos vocês, então, estão sem crush. É isso. A verdade é que... Todo mundo encalhado nessa causa. É todo mundo... É todo mundo... É... Todo mundo odeia o Cris. Não, eu não odeio o Cris. Eu sempre achei o Cris um cara muito legal, sabia? Eu também. Eu também. É, eu também. Mas eu acho que eu nem sei. Não, zoeira, eu sei. É, eu também. Você não sabe. Ah, não. Você, eu tô zoando. Ah, tá. É zoeira, é zoeira. O que é Cris? Ah, tá. Tá louco. Quer vir o Cris, pô? Quer vir o quê? O quê? Do nada, velho. É porque ele perguntou quem é o Cris. Nossa senhora, não dá. E o que isso tem a ver, dois? É, então... É o Cris Evans. O ator. Nossa, vocês estão viajando hoje, hein, velho. Quem é o Cris Evans? O que aconteceu com vocês hoje? Me fala aí, na moral, velho. O ator fez qual papel? Não, ele não. O Capitão América. É só o Capitão América. Só o Homem de Fogo também. Ah, pouca coisa. E o Homem de Ferro também? É, também. É o Homem de Ferro. Ele fez? Não, não. O Homem de Ferro é o... Como é o nome dele? É o Juninho. O Robert Downey Jr. É o Juninho. Eu chamo ele de caralho, mas ele é de Juninho. É, é, é nosso amigo, né, Cair? É, é amigo íntimo. Já gravamos um vídeo com ele tudo. Ah, sim, aham, aham. É sério, pode ver lá. Aham, aham. Tem vídeo nosso lá, é... É 24 horas com o Homem de Ferro. Liga pra ele aí, Cair. Liga pra ele aí, pra ele ver que não é mentira. É, eu deixei meu celular em casa. Não, não, não. Não, pode ligar. Tô falando de você, liga aí, vai, vai, vai. Mas deixa meu celular em casa, como é que eu vou ligar? Liga aí, eu te presto meu celular. Pera aí, então, pera aí. Não, liga você, então, hein. Não, não. Liga aí, liga aí. Só fala assim, alô. Vocês tão maluco? É, não, eles tão louco, não é louco. Vai, Cair, liga. É, deu caixa postar. Ah, Cair, você também não sabe fingir. Acho que ele perdeu o seu número aqui, essa. Você não sabe fingir. Briga de canal. Cara, não sabe fingir. Ah, eu tô até perdido o que eu tô gostando aqui, gente. Era pra gostar de um negócio de cabeça pra baixo. Tô gostando normal, aí. Tô viajando, ó. Caraca, é a única coisa do vídeo. É a única coisa que tem que fazer no vídeo. É, você tinha uma tarefa. E ele conseguiu errar a tarefa, sabe? Errou. A única... Ah, não, dá. É muito bom isso aqui. Era a única coisa que ele tinha que construir. O que ele faz? Eu me divirto. Eu me divirto. Eu me divirto, eu me divirto. Porcrea, porcrea. Eu me divirto com vocês. Porcrea, porcrea. O que é porcrea? É um porquinho. Nossa, eu vou inventar. Ó o porco de novo. Tente ligar que a gente já falou de porco hoje já. E não foi legal. A gente já falou de porco? Não. Ah, o porco que faz crossfit. Mas isso é de outro vídeo. Tá dando spoiler. É, não. Não tá dando spoiler ainda aqui. Não é referência. Esse aqui já saiu. Não, não tem essa não, Cássio. Porque... Não, já saiu. Eu tenho certeza. Categorias diferentes de vídeo, né? Mais química, construção. Não quer saber não. Já tem que ter saído. Bota aquele como construção. Agora já me gosta. É verdade. Construção de músculo. Construção de músculo. Como é a chance, velho? Não, é arma com músculo. Não dá, não. Ó, mas se já saiu esse vídeo, como entende? Se não saiu, vocês não entenderam absolutamente nada da piada. Só ignorem. Aí vocês vão ter que ver o vídeo depois. É, só ignora, velho. Porque não dá. Entendeu? Esquece. Não precisa. Não tem como entender. É, mas vocês não vão entender. Tipo, velho. É verdade. Caraca, velho. Muito bom. Ai, tá difícil esse negócio aqui. Não, não é fácil. Eu tô falando. É um negócio assim, que é surreal de difícil. Mas vai dar bom, gente. Vai ficar... Vai dar bom. Nem que dê ruim. Mas vai dar bom. K.R. Suas piadas de... Que dê ruim. Dá bom. Dá ruim. É, quebra de expectativa. Só que o problema é que ninguém quebrou ainda de expectativa. Então, é porque vocês pensam... Ah, é fazer uma piada boa ou não. É piada ruim mesmo. Eu faço piada ruim. Desculpa, gente. Só queria agradar vocês. Caraca, ô. Ô. Relaxa, mano. Caraca, eu fiquei triste agora, eu juro. Agora, a partir de hoje, eu vou rir de todas as suas piadas. Obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Cadê o Admonói? O garotão tá de volta. Vamos defender. O garotão tá de volta, gente. Obrigado, amigo. Eu vou ser um amigo. Por nada. Ai, ai. Ô, Naira, eu fico amigo de verdade, tá vendo? Ô, Naira, você virou Admonói? Não, não. Sim, quer dizer, sim, sim, óbvio. Ah, bom. Que susto. Eu senti que eu ia virar também. Não, mas só de vez em quando, sabe? É, só às vezes. Se não virar várias, entendeu? Qualquer coisa, eu vou te chamar pra defender. Ah, vai, ó. É, tem jumbi aqui perto. Tô ouvindo. Ai, que lindo que ficou. Obrigado, mas nem comecei a fazer ainda. Não, mas nem... Não é tu que eu tô falando, cara. Nossa, falou que eu só tô feio. Tá falando que eu tô feio? Não, eu não falei nada, não. Falou sim que eu ouvi, hein. Ô, olha o KR gerando briga de canal. E como é que você sabe se tá feio, hein? É, Mude, como é que você sabe se tá feio? É, Mude. É, Mude, como é que você sabe? Como é que você sabe? Porque eu olhei no espelho, gente. Que esp... Ai, tadinha. Ai, que... Meu Deus do céu, eu tô passando uma coisa, eu construí uma mesa, gente. Jesus amado. Ai, que populância! O que foi essa ideia? Foi minha ideia, gente, porque... Meu Deus! Ai! Tão ligado que eu sou... Eu sou a dessa ideia boa desse canal. Mano do céu. Ai, cara, eu te amo, é zoeira. Não, tudo bem. A gente releva, pelo bem da amizade. Pelo bem da amizade. Pelo bem da humanidade. Não, da amizade mesmo, humanidade é outra coisa. A humanidade é com um pouquinho lá. Você, você... Oh, não. Meu Deus, que me arroba. Nossa, isso aqui é difícil de fazer ao contrário. Caramba, querido. Né não, cara? Eu sou o cara assim. Ah, tá, tudo bem, então. Mano, o que você tá falando, velho? O que tá acontecendo nesse vídeo? É, alguém me explica o que que tá acontecendo. Porque eu perdi já. Eu me perdi. Esse vídeo tá um absurdo. Esse vídeo tá um absurdo. Só não tá mais absurdo que o crossfit lá. Porque não tem como... Porque aquele lá, a gente nunca vai superar. Eu acho que é pior que aquilo se ficar, gente. Eu posso deletar o canal. Ai, me dá spoiler! Eu posso deletar o canal se ficar pior. Meu Deus, cara. Juro. Porque nesse negócio aí de dar spoiler, dar spoiler toda vez, tá vendo? O cara ficou chateado, olha lá. O cara tá muito bravo. É brincadeira, não fala que eu tô chateado, não. Aí, ela tá chateada lá, viu? Ficou chateado de novo, ó. O cara tá muito bravinho. Eu vou avisar, Ju. Eu vou sair do vídeo, aí depois não quer que eu fique bravo, não. Tá vendo? Aê, gente, depois de 425 mil séculos, eu fiz a minha minha. Ah, mano, eu não tô... É que eu tô... Caraca, ficou muito bom isso aqui, gente. Vocês vão perder, é muito feio. Caramba, obrigado pela motivação, viu? Tá zoando, gente. Ah, caramba. Não pode faltar pra mim mesmo, mas a hora fica apagar pro canal. Eu tô zoando, eu tô zoando, ei. Ei, ei, ei. Tá zoando, né? Tá zoando. Vamos ver, então. Quero saber quem vai fazer o mais legal, velho. Vamos ver até quando tá zoando. Ai, eu amo você. Eu já falei isso? Não. Eu amo você. Ai, é o amor. É o amor. É o amor. Que mexe com a cabeça da amor, te deixa ela assim. Pipipi, pipipo. Tá, vamos fazer o seguinte. Gente, eu não quero fazer... Não quero se machucar, não. Que? Eu não consigo fazer nada. Ou. Não fala assim, velho. Eu vou fazer um toque invertido. Vou fazer a entrada de cabeça pra baixo e a saída de cabeça pra cima. A saída vai ser pela entrada e a entrada vai ser pela saída, é isso. Ele desistiu do vídeo. O garoto desistiu, assim. Até a próxima, Miggles. É, até a próxima, gente. Beijo. Tá muito difícil. Ah, agora eu consegui. Que foi isso, cara? O que foi isso, velho? O cara... Gente, eu tô com medo. Nossa, eu tô bem. Não, esse vídeo aqui tá amatório, velho. É, então. Eu acho que quase não tá muito bem, não. Eu tô bem, sim. Quem falou que eu não tô bem? Tô muito bom. Ah, tá. Ufa. Que bom que você tá bem, tá? Eu fico feliz. Caramba, assim, fico mais tranquilo. Pelo menos tem alguém bem nesse vídeo. Alguém com a senhora de minhas tá um dia. Ai, não. Eu não aguento você, gente. A minha senhora de minhas tá boa, não. Eu nem sou pesado. Ah, desculpa, vai. Foi mais forte do que eu essa piada. Tá, agora vamos parar de fazer piada. É, mas mais forte que tu é fácil, né? Não, cara. Ah. Eita. É zoeira, é zoeira. É zoeira, é zoeira. Meu Deus, eu não ouvi isso. É zoeira. Não, mas é sério, eu realmente não ouvi isso. É zoeira. Não ouviu, não? Não, o que ela falou? Ela falou, ah, mas realmente ser mais forte que você. Ah, não, é realmente preciso de muito não. Só pra quê? O garoto admite, tá ligado? Tô nem aí. Não, porque quem muito fala, pouco faz. Ah, ah. Eita. É brincadeira, eu tô brincando. Falou que você não faz nada, viu, viu, viu. Eu vi, eu vi, eu tô vendo, eu tô vendo, Cassi. Tô brincando, gente. Segura teu amiguinho aí, Cassi. Eu não, seguro. Se bem que segurar é fácil, né? Porque ele é fraco. Sacanagem. É. Eita. Eita. Gente, o que tá acontecendo? Cadê o Advo Noiland? Chama ele. O seu amigo de vocês não? Tudo bem, tudo bem. Chama o Advo Noiland. Chama o Advo Noiland pra ele te defender, Cassi. Não, eu não preciso de o Advo Noiland pra me defender, não. Caraca. Ih, caraca, ele é fácil. O cara ficou chateado. Não, eu tô chateado mesmo. Vou chorar aqui, ó. Vou aproveitar que o meu copo é secreto. Vou chorar meu copo secreto. Nossa, vou chorar rico aqui. Vou me chorar rico aqui. Eu até choro, mas pelo menos eu sou rico. Ai, não dá, não. E agora, galera? Tá, tô quase acabando, hein? É que tá? Aham. Não, quer dizer sim. Ai, que bom. Ai, que ruim. Quer dizer não, quer dizer sim, quer dizer não. Não, quer dizer sim, quer dizer sim. Eu tô fazendo... Não quer dizer sim, então sim quer dizer não. Então acabou. Não, então sim quer dizer sim. Tá, ó. Se no mundo inverso o não quer dizer sim, o sim quer dizer não. Então é não, porque a gente tá no vídeo de cabeça pra baixo, então é invertido. É, e se você falar sim, não acabei, é porque você acabou. Então você tem que falar acabei. Tá, então eu não tô quase acabando. Então quer dizer que você tá quase acabando. É, mas a gente tá no mundo invertido, tu acabou de explicar. Então, mas então... Ai, você fica brava. Por que você tá brava comigo? Eu tô te lembrando comigo, né? Ai, ai, ai. A cabeça das pessoas deve estar assim, mano... Mano, eles são muito loucos. O que esses meninos beberam antes de gravar aqui? Tomaram suquinho, tudo doido. Tomaram suquinho azedo, velho. Suquinho de três semanas na geladeira aberta. Um meio que cheque de xixi de sapo, assim. Que esgredo, velho. Eca. Eca, muito. Que nojinho. Desculpa, gente, era só uma zoeirinha, pô. Não, velho. Toda zoeirinha tem um fundo de verdade. É verdade. Vocês nunca tomaram xixi de sapo. Ah, toda hora. Ah, mas é claro, não é sempre quando que eu não faço isso. No café da manhã, poxa. Hoje mesmo. Ah, tá. Ufa. Não, é porque eu achei que era só eu, né? Ainda mais é. Gente, quem é que fez esse barulho aí? Qual deles? De máquina. Barulho de máquina. Não tô ouvindo, não. Ó, eu sei que eu tô terminando daço agora, sério. Falando real. Gente, ó, a minha, não cria expectativas, tá? Tá bem, bem. Decepcionante. Mano, o meu tá, tipo, eu diria... Não, pensa decepcionante. Tá pior que isso. O garoto tá na beira da existência lá. Galera, o negócio tá bom, hein? É, não, o negócio do KR tá triste, velho. Não, porque eu sou muito, muito sincero. Que bom, né, mano? O melhor é assim do KR. O seu é o que mesmo, KR? O meu cofre. Ainda bem, você pode fazer um cofre escondido e não mostrar pra ninguém. Falar, não, é segredo. É verdade, é verdade. É uma ótima ideia. Eu fiz isso. Eita, bem. Só que aí não rende, né, mano? Vai mais. É, tá. É, cofre que eu faço embaixo, né? Não, cofre escondido. Vai dar, Múti. Tem razão. Faz o... Faz o... Faz o... Faz o... Faz o... O quê? Mano, o que que eu fiz errado? Com você, meu irmão. O que que eu fiz? Não, eu ia fazer pra fazer aquele negocinho do waki-waki lá. O quê? Mano, o que... O quê? Aquele negócio aqui... Mano, o que que... Tá bom, mano. Alguém sabe o que o cara tá falando. O que que tá acontecendo? É, porque... Alguém pode falar disso aí, por favor. Eu não sei. É esse negócio de Instagram... De Instagram não, falei errado. De o TikTok, que eu não mexo no TikTok. O quê? Tá, o quê? Aquele filtro que faz o ui, ui, ui. Ah, o vibrato? É, o vibrato. Então, o que que eu falo no vibrato? Não, sei lá, fala qualquer coisa aí. Oi, gente. Qual é a boa? Parece a mulher da Top 10. De quem? Da quem? Eu não sei do que vocês tão falando. Eu só vou me fingir que entendo. Essa foi boa. Eu não sei nem do que vocês tão falando. Aquela mulher que fala assim... O ômega 3. Caraca, hein, velho. Você fica uma semana tomando ômega 3. Ai, gente, parem, mano. Vocês tão me passando do limite hoje, eu acho. Eu tô terminandinho, velho. Eu tô terminandinho, hein. Tô avisando. Oi? Tô terminando. Tô terminando? Tô. Eu também. Eu também, eu já terminei, inclusive. Tá, então fechou. Tô terminando. E, mano, foi engraçada essa, hein, gente. Pelo amor de Deus. Não, o que que aconteceu nesse vídeo hoje, gente? Não, eu não sei. Eu não tô entendendo mais. É nada, nada. Zero. Sabe o que é? Zero. Descultinho aqui, cara. Eu, eu, eu também. Eu desisti já. Descultinho. Eu acabei. Eu terminei já toda a minha decoração. Eu só vou agora... Terminar? Terminar. Eu só vou... Eu só vou trocar isso daqui, ó. É... Barra, barra, sete. Pera aí, né, gente? Eu terminei toda a minha decoração aqui. Agora você volta a terminar e tamo junto. Não, calma. Vai ficar tudo bem. Ai, que nojo! Não! Cruz credo. Não. Ok, xixi, sal. Não, aí. Boa. Agora deixa eu voltar isso pra dentro. Ai, que lindo, mano! Ficou muito bom, gente. Sério, vocês vão precisar me superar hoje, hein? Eu tô falando sério. Tô falando sério. Tá bom. Hoje vocês vão ter muito trabalho. Ah, multi tá um absurdo. Vocês vão ter um trabalhinho hoje. Só um trabalhinho? Um trabalhão. Ah, então tá bom. Bora, vocês estão prontos? Quase. Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Gente! Gente! O pessoal se animou aqui, né? É, o pessoal tá passando limite aqui. Eu animado, hein? Do nada, né? Do nada, velho. Também, capitão, não escuta as coisas direito. Nossa! Ô, gente. Na moral, não dá. Não vai dar, sim. Dá sim. Não vai dar. Não vai dar, não. Que não vai dar o quê, rapá? Não vai dar, não. Não vai dar, sim. Eu vou ficar triste. Tá, eu acho que só falta um detalhe, só, pra eu acabar. Tá, então também. Falta um detalhezinho e eu termino de vez. Pra mim só falta um detalhe pra eu terminar. Vocês terminarem. Olha, eu... Caraca, esse é o detalhe do garoto? Sim. Pra a gente terminar, uau. É. Nossa, é bem ruim esse detalhe, né? O garoto está detalhado. O garoto está muito bem. Ou, eu só queria dizer assim... Nossa, tá bugando a minha mente, velho. É, não. A minha está muito bugando. Ah, eu também. Vocês não estão nem entendendo o quão bugada está a minha cabeça com esse negócio. Então, a minha está de boa, gente. Não vai bugar, não. Pode ficar tranquilo. Quem sou eu? Cassiano. Nossa, o cara falou até o meu nome ali. É. O meu cara está bravo. É o teu nome. É que ele perguntou quem sou eu. Eu falei, entendeu? Como é que é meu nome, então? Ronaldinho Gaúcho. Que? Que? Sei lá. Meu nome passou pra minha cabeça. Aleatoriedade. Bora. É, terminei. Mas já? Tá bom. Tá bom. Ah, descobri. Ah, descobri. Ah, descobri. Tem que ser de cabeça pra baixo. Terminei, gente. Eita. Pronto. Só falta tirar uma coisa aqui do chão e aí eu termino. É sério? É, tipo, tirar uma coisa só. Tá, então eu vou... Ai, mano, mas está bugando... Pode ver se quiser, eu já terminei. Eu também. Você está bugando muito a minha mente. Eu também, mano. Nossa, nem me fale. Te falo sim. Oxi. Calma. Nossa, ô. Isso aqui que eu vou fazer. Peraí. Pronto, galera. Deixa eu fechar isso aqui. Ai, minha mente está bugada. Nossa, a minha está muito bugada. Não aguento mais não, galera. Eu não acabei. A minha está bem... É... É. 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 Calma. Calma. Ai, que raiva. Calma aí. Eu tinha conseguido. O que que aconteceu? Não, é assim, então? É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, gente. Peguei o bit. Peguei o bit. Peguei o bit. Peguei o bit. A gata pegou. A gata pegou. A gata pegou. A gata pegou. A gata pegou o bit. Você não conseguiu entrar. Foi mal. Vamos lá, quem que vai começar? Eu. Cadê? Quem é eu? Eu. Eu não contava com minhas... Eu, o KR colorado. Cadê o copre do garotão? Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. É esse quadradão aqui, ó. Onde é que será que está escondido? Eita. Caralho. Nossa, o garoto está demais aqui. Pode vir, só pular. E aí, aqui, a entrada. Ah, a entrada é o contrário, a entrada. É, exatamente. Ou seja, você não consegue sair. Tipo, você não consegue entrar no negócio. Aí, olha só. Tem a escadinha aqui, olha só. Para você entrar na casa, tem que passar pela escadinha aqui em cima. Ah, a escada é aqui. Agora que eu entendi. Aí, aqui está a lâmpada no chão, né? A lâmpada. Aqui é um iron gole de cabeça para baixo, para proteger meu copo. Olha o iron gole de cabeça para baixo. E aqui é minha coleção de videogames. Eu estou bugado, sim. Eu estou muito bugado. Sabe o que a gente quiser fazer? A gente podia colocar de cabeça para baixo, né? Tipo... Na edição? Não, aqui, ó. É só entrar no vídeo set. Tem como fazer isso? Tem, tem. Cadê? Não é retrospecto. Tinha aqueles... Não dá, não. É super secret settings, mas não existe mais. Não existe mais. Então não dá mais. Mas enfim, né, gente? Vida que segue. Ó, aí a gente faz uma imaginação então com a cabeça. Vira o seu dispositivo. Vira o seu celular. Não, ficou top, Kair. Gostei, gostei. A cama de cabeça para baixo ficou lindo. Parabéns, Kair. Obrigado. Gostei. Quem é o próximo? É o Noil. Vai, Noilinho. Brilha, Kair. O meu está aqui perto, ó. É, o meu está aqui perto. Um do outro. É, está aqui na frente, ó. Eu fiz longe. Cadê? Vamos ver. Ah, olha aí, o garoto. Boa. Vamos ver, vamos ver. Vocês vão vir aqui, gente? Todo mundo? Já estou aqui, né? Vai. Só aí. E agora? Olha, está descendo. Está descendo. Ah, é o elevador. Ah, elevador subterrâneo. Faz sentido. Para baixo. Ah, tudo bugado. Meu Deus. Mano do céu. Uma casinha. O Noil fez uma casa mesmo. Ah, porque o elevador normalmente vai para cima, assim, tipo, né? Que legal, né? Caraca. Ai, eu estou bugadão. Nossa, olha essa mesa. Essas cadeiras foram perfeitas, Noilinho. Parabéns, mano. Nossa, ficou muito bom. Parabéns. Quero ver comer alguma coisa de cabeça para baixo. Olha isso. Está saindo água. Da torneira, mano. Ah, não. Você fez uma pia. Ah, no Noil. Ele fez uma pia, velho. Parabéns, Noil. Você é o mestre. O Noil é fora do normal, gente. Não dá para ficar com nada. Não, não dá para ficar com nada, né? Não, incrível, Noilinho. Parabéns, mano. Vamos lá, gente. E olha só, a água está descendo. Quer dizer, subindo. A água está subindo. Descei, sei lá. Ninguém sabe. Subindo. Mas é que agora ele não fez melhor. Espera, aqui é onde a menos um. Ah, o menino é muito esperto. Meu, meu, mas sem dinheiro. Ele é muito esperto, cara. Tá, quem... Ali, já achei a casa. Já achou, Edu. Olha, caraca, ficou muito bom. Olha, ele fez as graminhas e tudo aqui, ó. Caraca. Olha a minha cara aqui para baixo. Nossa, estou muito bugada, gente. Minha cabeça está doendo. Meu Deus, ai, ai, ai. A minha cabeça está doendo. Ai, eu também estou... Não, eu não vou conseguir mais gravar vídeo depois disso aqui. Mano, a minha cabeça está doendo, juro. Aham. Caraca. Olha o telhadinho que ficou, que legal. O telhado ficou muito bom, Cassio, velho. Ficou louco, né? Muito louco, muito louco. Te chamou de velho, Cassio. Olha, o mais legal é as graminhas de cabeça para baixo. É, as graminhas são tudo para mim. Olha isso, gente. Ficou perfeito, Cassio. Quero vocês de uma raizinha de raiz de árvore, né? Parabéns, ficou lindo. Ficou muito bom. Ficou muito amarelo. Eu quero que vocês vejam a minha base secreta. Vamos ver. Não quero ver não. Chega de ver coisa. Que acho que nem é tão secreta assim. Olha aqui. É, não. É secreta, porque é de cabeça para baixo. Mas não dá para entrar, né? É, não dá para entrar. Então, vamos... Dirijam-se aqui ao lado, porque não dá. Tivemos um bug na base dela. Bem-vindo. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Eu não consigo mais ver. Está muito bem. Ai, meu Deus do céu. Será que dá para dar uma cadeira que não dá? Ai, ai, que dô. Olha que legal. Vocês gostaram? Ficou muito fofinho. Tem uma jacuzzi aqui. Caramba. Eu pensava que isso aqui era uma coisa mesmo. Tem um notebook, um computador aqui. Tem um controle aqui, ó. Ah, não. Você se deu o trabalho de fazer um computador de tízer. Eu fiz o computador inteiro para ficar aqui, eu estou abaixo de tudo. Olha, eu tenho um controle da TV. Enfim, ai, amei. Nossa, que legal. Eu gostei. Vocês gostaram? Amém. Agora eu vou sair daqui de dentro, por favor. Sabe o que eu acho? Que agora quem vai decidir quem fez a melhor coisa de cabeça, para baixo, é a galera nos comentários. Então, gente, já decidam aí. Comentem quem venceu, tá bom? Todos que eram muito bacanas. Então, eu espero que tenham gostado, tá? Um grande beijo. Se inscrevam no canal do Sports Point, não se esqueçam. E é isso. Eu construí minha casa de cabeça para baixo, de verdade mesmo. Exatamente. Nossa, eu não me lembro. Não, mas eu estava sentado de cabeça para baixo. Caraca. Eu estava sentado no teco, né? Eu vi o Cassio gravando o vídeo assim. Falei que eu estava todo torto. É isso, gente. Um grande beijo. Se inscreve-se. Bem multi. Falou, galera. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho